Cara, a verdade é essa, eu saí com o suco e aí não teve jeito, o bicho toma o suco, faz academia, e eu faço o quê? Eu compro sushi, aí não tem jeito, nono me alassou, gente, alassou, gente, alassou, 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 alassou. Já tá no HTV? Quando sai no HTV já era, né? Não tem jeito. Eu torço pelo seu sucesso, Bortes, que Deus te abençoe e sucesso no próximo desafio. Já que tá desempregado, toma aí, tava ganhando 220k barra a mês, agora tá ganhando 200k barra a mês, tá precisando tadinho capa. Obrigado, prof. Donenche. Ô, fazia tempo que eu não ouvia esse barulhinho do dinheiro, Donenche, aí tudo da hora, não? A gente Chapecó não se fala em outra coisa. Tá. Peguei o ônibus e era só esse o assunto. Mas responde para o chat, por que você odeia o Vinny e o Zaki? Depois que o Fólin saiu, tudo ficou diferente. Não é mesmo? Saudades. Seja bem-vindo ao Grêmio. É os gurus. Obrigado. Saudades, prof. Vem. Puta que pai. Por que me deixou? Me deixou para fazer um round, porra. Se tu me deixa para ser campeão ainda, cara. Mas tu me deixou para fazer um round. Saudades. Brincadeira, viu? Tô no jogo. Amanhã você tá vendo a torcida. Tem jogo seis lá, né? Seis da manhã. Seis da manhã o pai vai estar dormindo gostoso. Puta que pariu. Tá assistindo o caralho. A minha seis da manhã eu vou estar na sétima soneca. Beijinho. Tô brincando, tô brincando. Facada nas costas. Facada nas costas. O cara falou aí. O Fer falou. Facada nas costas. Fui eu. Agora eu tô liberado. Agora eu posso falar. Salve, Botel. Tu não vai parar de jogar o competitivo. Não, né? Ah! Não sei. Eu acho que eu tô mandando bem aqui. Live, fofoca. Eu farpo aqui. Porque live hoje em dia é isso aí, né? Você farpa todos os times. Foda-se. Todos os times back são ruins. Você fala maldito. Fala maldito aqui. Ah, toma. Esse play é horroroso. Pode trocar. Rui. Aí, galera, pô. Tem jeito. Esquece. Eu já tô fazendo meu outro trabalho aqui. Olha o Fabrício do Tchers aí. Fala, Fabrício do Tchers. Resumindo. Fofoca. Não estava satisfeito. Estava precisando pensar na minha vida. Pedir minhas contas, entendeu? E vamos ver. Por enquanto eu estarei extremando. Por enquanto eu estarei extremando. Live todo dia. Geralmente esse horário, às vezes eu vou fazer de tarde. Às vezes de noite. Entendeu? Mas é isso. Entendeu? Eu tava me estressando muito jogando. Não tava legal. É isso, pô. Pior que você tava amassando. Eu acho que eu tava jogando bem, né? Tava jogando bem até. Eu gostei. No começo eu tava odiando o CS2. Agora eu já tô gostando. Entendeu? Já tô gostando. Já tô gostando. E aí... Tava jogando bem até. Mas isso... Né? De minhas contas. E fui embora. Abre a boca, botão. Quem fica fechado é baú. Ei, rapaz. Mas é isso que eu tenho pra você. E aí...